Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar desse perfume aqui, o Egeo Blue. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Beleza então, sem enrolação, Egeo Blue de O Boticário é um perfume masculino lançado em 2018. Ele segue a tendência da época do Boticário, pelo menos pra linha Egeo, que é trazer perfumes mais adocicados. Se eu não tô enganado, a linha Egeo tem essa proposta bem de baunilha, de perfumes adocicados, com especiarias, perfumes quentes, ambarados, envolventes. Eu acredito que todos os Egeos, tirando o Egeo clássico, eles sejam desse jeito. E não é diferente com esse perfume aqui, cara. Ele é um perfume bem docinho, bem formiguinha, um perfume bem jovial. Por isso que eu tô usando essa camiseta xadrez aqui, hoje também, porque esse perfume aqui, pra mim pelo menos, ele tem cheiro de balada sertaneja. Cheiro bem de molecão mesmo, que sai na maldade na noite, tá ligado? Bora falar das notas pra eu explicar um pouco sobre o aroma do perfume, pra eu falar sobre ocasiões, performance, e a gente vai conversar sobre ele. Eu vou dar uma referência olfativa, que inclusive é a pergunta que tá no título desse vídeo, eu vou responder isso daqui a pouco, então fica aí. Na saída, ele tem gengibre, bergamota, pimenta preta, açafrão e um limãozinho também. Tem que ter limão, né? Esses perfumes tudo tem limão. No meio, ele tem uma nota de malte, cardamomo e gerânio. E no fundo, a gente tem baunilha, cachemir, patchouli e vetiver. São várias notas que compõem esse perfume, mas ele, na real, que ele tem um cheiro bem simples, um cheiro bem comum. Eu acho até engraçado ter esse tantão de nota, ele tem um aroma tão simples assim. E não é um aroma de muitas evoluções também. Então, bora borrifar aqui, que a gente já pega a saída, eu já falo sobre as notas. Ele tem um frescor inicial de limão, de gengibre também, aparece bastante. Gengibre e pimenta, principalmente. Limão, gengibre e pimenta. Essas três notas, elas aparecem bastante. Só que isso não dura muito, isso vai durar se for ver um minuto que ele mantém essa saída, porque depois ele já apresenta o cheiro dele, que vai ser esse cheiro do início pro fim da vida. Que é uma mescla de algumas notas do meio e do fundo do perfume. Essas notas são cachimir, cardamomo, patchouli e baunilha. O que que acontece? O que que essas notas fazem com o aroma do perfume? Depois dessa saída um pouco mais fresca que ele tem, ele apresenta uma parte meio especiada, fresca, amadeirada. Como se fosse um amadeirado mais gelado, só que envolto em um fundo bem doce dessa baunilha. Esse perfume aqui, ele é um perfume doce. Não compre esperando perfume fresco, não compre esperando perfume pro dia a dia. Ele é um perfume bem docinho mesmo, velho. Não é tão doce quanto o Egeo Bomb Caramel, o Egeo Bomb Black, né, hoje em dia. Mas ele é um perfume sim adocicado. E ele é bem agradável, bem agradável esse aroma. A baunilha, ela contrasta bem com o cardamomo e o cachimir. Eu só acho que ele é muito carregado, muito carregado mesmo no cachimir, cara. Demais. Tem muito cachimir e tem essa baunilha, que dá meio que uma neutralizada nesse amadeirado aí. Não é um perfume amadeirado. Eu tenho que repetir isso pra vocês entenderem. É um perfume adocicado. É um perfume adocicado com a saída fresca. Isso define bastante. E referente à pergunta do título do vídeo... Sim, cara. Esse perfume aqui, ele tem um aroma, ele segue uma linha olfativa semelhante à do 212 VIP de Carolina Herrera. Eu não tô falando que é um clone, eu não tô falando que é um contratipo. Eu tô falando que seguem propostas semelhantes. E eles têm algumas notas compartilhadas também que fazem com que no meu olfato eu sinta bem essa semelhança entre os dois. Esse é um perfume que eu borrifo e eu sinto na hora, sim, a semelhança, a referência olfativa do 212. Mas eles têm, sim, suas diferenças e diferenças bem marcantes. É mais um... Mas pra vocês terem uma noção, se você gosta do 212 VIP, então você vai gostar desse daqui. Eles têm algumas notas compartilhadas também, que é o gengibre, a pimenta da saída. Aqui a gente tem uma nota de malte no meio que, particularmente, eu não sinto. Mas o 212, ele tem aquela nota de gin, de vodka, então pode ser que isso aproxime os dois perfumes um pouco. No fundo, eles não têm nenhuma nota igual, só que aqui tem bastante baunilha, lá tem o lance do amber, então dessa adocicada. Então dá pra compreender quem diz que parece e eu acho que vocês vão conseguir me compreender por eu achar parecido também, por eu achar semelhante. Repetindo, não é um contratipo, não é um clone, mas eles se assemelham sim. Se você gosta do 212 VIP, você pode apostar nesse perfume aqui, que eu acredito que você vai gostar também. Então, resumindo, é isso. É um perfume doce, com a saída fresca, especiada, com um limãozinho, mas a saída dura pouco. E logo depois o perfume já vem, já mostra o cheiro dele, não evolui muito. Esse combo dessas notas aí, de cachimiro, cardamomo, de baunilha, de patchouli, que deixa o perfume com esse aspecto amadeirado, frio, especiado e adocicado em volta. É bem doido esse perfume aqui. Tá, em relação ao performance, é um perfume que na minha pele fixa bem, ele fixa de boa 9 horas. É um perfume bem chamatinho, mas nas duas primeiras horas também. Perfume que chama atenção. Então, se você quiser um perfume baladeiro, entre astros, ele não projeta muito, mas ele chama atenção. Se você quiser um perfume mais baladeirinho, baladeirinho, isso define melhor. Pode comprar, porque ele tá baratinho, na minha pele ele perfumou bem. Não sei por que chama Egeo Blue também, um perfume doce. Egeo Blue você pensa que vai ser algo mais fresco, né? Mais dia a dia, mais aquático, mas não, ele é bem docinho. E ocasiões, cara, é um perfume jovial, é um perfume descontraído, não é nada elegante, não é nada sofisticado, é um aroma comum, inclusive, não use pra encontros, porque, igual eu disse, ele se assemelha ao Chonchoo. Aí imagina a mina namorar com um cara que usa o Chonchoo, e você chega usando esse perfume. Mano, você vai estar com o cheiro do examina, velho. Então, não é um conselho pra encontros. É mais um perfume pra sair, pra ir pra igreja, pra ir pra praça à noite, sei lá se é onde vocês moram tem praça, aqui tem. É um perfume que ele é bom pra essas ocasiões, ele tem um custo-benefício muito bom, vale a pena. No mais é isso, é essa minha resenha sobre o Egeo Blue, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com seus amigos que querem conhecer o Egeo, com seus amigos que querem um perfume pra sair e não tem muita grana pra gastar, porque esse perfume é mais barato, beleza? Manda aí pra eles. E obrigado por assistirem até aqui, se vocês não forem inscritos no canal, inscrevam-se, a gente tá chegando quase aos... Vixe... A gente tá chegando quase aos mil inscritos, então falta bem pouquinho. E muito obrigado a quem assistiu até aqui, beleza? É nóis, tamo junto! E aí